Cê é louco, mano, só dá ruim essas paradas aí, ó. Fui inventar a aula de querer vingar o estado de bigode, querer matar ele, deu ruim, tá ligado? Mas tá tranquilo, mano, logo, logo vai ter volta, logo, logo ele vai morrer, porque não vou deixar barato assim, não. Mas tudo tá dando errado, mano, eu tô cansado, mano. Gente, Deus, deu pra cá. Tô cansado dessas paradas, mano, sem maldade mesmo. Aí, cara, cê tá atiração, né, doido? Qual foi, mano? Pô, cê foi lá, mano, cê foi lá sozinho, invadir a favela, cê tá doidão, mano. Dordão, sem maldade mesmo, já tô cansado, tê já. Toda vez eu faço merda, o Clebinho morreu por minha culpa, mano. Aí, tá tranquilo, mano, tá suave essas ideias mesmo, vida que segue. Por que por sua culpa, tá doidão? Uma longa história, doido. Tá ligado aquela favela lá? Eu fui lá um dia antes, tá ligado, de madrugada? E tava vazia, daí eu peguei e falei pro RD, mano, que a favela tava... Não tinha ninguém, tinha nenhum cara lá, que a favela tava vazia. Daí, chega no outro dia, ele vai lá comigo e tá lotado o bagulho, entendeu? Daí, depois, os caras foram atrás do Clebinho dele e matou o Clebinho. É, bota o Clebinho, bota o Clebinho. Os caras não, que ele tá de bigode, mano. Você não tá afim de tirar um descanso não, velho? Ixi, olha quem chegou aqui. Olha o Erkina, velho. Uxi. Caraca, mano. Entendi, Jonathan, entendi, tudo bom? Tudo mal? Qual é? Tá de boa aí? Tudo certinho, e aí? Como é que estão as coisas? Ah, tá tenso, tá tenso como sempre, sempre atividade, tá ligado? Mas, ó, como que tá lá na casa lá que eu deixei você dormindo lá, tá bom? Ah, tá tranquilo, tá tudo certinho, obrigada, viu? De nada, de nada, que bom. Caraca, o TJ, deixa eu falar com vocês aqui. É tenso eu chegar e falar isso, tá ligado? Mas não tô aguentando mais não, mano, essa vida, tá ligado? Não tô aguentando mais não, tô dando papo sério. Ah, mano, não sei explicar não, doido. Toda vez dá errado, eu acho que eu sou, tipo, como eu posso dizer, mano? Não é que eu sou muito novo, mano, porque nessa vida eu tô desde os 12, tá ligado? Desde os 12 anos. Só que, mano, eu só tô fazendo muita cagada nessa vida, tá ligado? Tipo assim, eu já fiz muita merda, muita merda. Qual foi o Erkina? Ixi, tá fumando. Eu fiz muita merda, tá ligado? Eu quero acabar com tudo isso, mano. Quero primeiro matar esses caras. Mas daí a gente foi lá atrás do Dino, a gente conseguiu matar ele? Não. Daí tá tenso, tá ligado? Eu quero, sei lá, mano, tirar um descanso. Vocês tão afim? Mano, afim eu tô, mas eu tenho que resolver muita coisa ainda. Você sabe que minha mãe tá nessa parada aí, tá ligado? Tô ligado. Mas eu entendo do seu lado aí, mano. Quem é esse doidão aí? Vixe, sei lá. Não, quem é isso? Pô, é essa aí, doidão. Coloca a mão pro alto aí. Cala-me, cala-me. Vixe. Cala-me. Tem que pôr aí? Tem não, hoje tá devagar. Hoje tá devagar, meu parceiro, tá devagar. Tá cheirado aí, tem pó não? Tem pó não, tem pó não, parceiro. Tem um pininho aí, nem escondido ali no negócio daquela bichinha ali, não? Não, parceiro, tu... Caralho. Você tem que tirar a moleque grandona aqui, né? Não, 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 vai se ela tá escondido. Peraí, peraí. Eu acho que eu conheço esse cara de algum lugar, hein? E aí, Alê? Que ali, pô? Não, a menina não é ali, não. Você tá confundindo, eu acho, hein, parceiro. Mano, essa menina é dedo pequeno, bicho. Cara, ele tá ricão mesmo, hein, parceiro. Tem que parar ali na favela de baixo ali, da comunidade? É isso mesmo, isso mesmo, poço. Por que você tá tão diferente? É que eu era mais gordo, né? Então acabei secando aí, entendeu? Tamo aí na atividade aí fazendo... Você acabou secando? Caralho, imagina quando você era gordo. É, eu era o que... Eu usava 280. Qual foi, Alerquina? Vem aqui, Dumal, por favor. Fala. Ô, Dumal, não vim de nada pra mim, não, Dumal. Ele era seu amigo? Eu conheço ele, eu conheço ele de vista da outra comunidade. Não vim de nada pra mim, não. Ele é doente, cara. Não, não, tá de boa, tá de boa. Ele é ricão, ó. O carrão dele. Do meu carro, do meu carro, um pino aí. Ô, parceiro, se liga. Eu vou te passar uma visão, mano. Você é ricão aí, tá ligado? Você tem mulher? Do meu carro, do meu carro. Não, 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 ninguém quer carro ver assim, não, pô. Esse carro aí pra nós não consta, não. A gente quer carro pra chamar atenção, não. A gente quer carro pra fazer nossos corres, tá ligado? Se liga. Vai na favela de baixo lá que tu vai conseguir, demorou? Na onde? Na favela de baixo, parceiro. Certeza? Vai lá, vai lá que você vai conseguir. Falou. Vai, Dumal. Falou, Dumal. Vai, mete o pé. Caraca, o cara foi mesmo, pô. O cara tá travado. O cara já cheirou, mano. Você viu, mano? O cara já cheirou e ainda quer mais. Olha, Dumal, eu falei. Esse cara ainda é doido. Ele é perigoso esse cara. Não te envolve com ele, não. Envolver com o quê? Já tô envolvido com muita parada aí, tá ligado? Olha aqui, né? Nem te deu papo, né, mano? Mas se liga. Eu acho que eu vou meter o pé já, mano. TJ. Como assim você vai meter o pé aí? Eu vou ficar por onde aqui, ô Dumal? Calma, calma. Você vai ficar na sua casa que eu deixei você aqui na favela. Você gostaria de ficar com a Corolla, viado? Senão, eu meto o pé com ele em qualquer coisa, tá ligado? Vou meter o pé com ele, mano. Ou senão eu vou a pé. Tem a Hornet? Demorou, então, mano. Tem a minhota ali também, né, viado? Se liga. Eu vou tirar um descanso, demorou? Logo mais eu volto, se Deus quiser. Eu tô afim de ficar um pouco sozinho na minha, tranquilão. Se tudo der certo, eu volto. Se tudo der errado, eu não volto, demorou? Bota fé, mas só te digo uma coisa que é pra você ficar ciente, viado. Quem não é visto, não é lembrado. Demorou, velho. Fica tranquilo, fica tranquilo. Ô, Alerquino. Alerquino. Se liga, Dumão. Se liga. Dá um salve lá na rapaziada lá de cima. E sabe sua prima? Sim, o que que tem ela? Fala pra ela que eu vou sair um pouco, tá ligado? Que ela tá me chamando pra uma festa, daí fala pra ela que eu não vou nem poder comparecer. Tá bom? Tá bom, Dumão. Mas toma cuidado, por favor. Pelo amor de Deus. Tchau. Não, não. Tchau. Já volto, né? Talvez. Vou de corola ou vou a pé, mano? Acho que eu vou de corola porque... E a pé não tem condição não de onde eu ir, tá ligado? Não sei nem onde eu vou, mano. Vou por aí só. Fica suave na minha. Fica tranquilão. Tira um descanso. Vou levar nem... Só vou levar pistola que tá aqui no porta-luz. Aí o fuzil eu deixei tudo aqui na favela. Vou voltar, mano. Vou ficar tranquilo só um pouco por um tempo. Preciso tirar um descanso. Muito BO na minha vida. Ficar tranquilo. Descansar, mano. Agora aonde? Isso aí não, mano. Vamos procurar aí. Vamos sem rumo. Velho, já sei onde eu posso ficar, mano. Já sei. Lembro da última vez que eu vim aqui, mano. Acho que foi com o TJ e com o Clebinho que eu vim aqui. Ou foi o RD e o Clebinho. Não lembro, mano. Só lembro que eu vim aqui, tá ligado? E deu bom, mano. Deu bom. Deu bom pra matar os caras, né? Só que pra morar, não. Deixa eu ver. Será que aqui é tranquilo, mano? Não era aqui que eu tava falando, não, mano. Mas será que aqui dá pra ficar? Aqui é fechadão. Mas dá pra eu parar meu carro aqui, ó. E lá onde eu tava falando. Não tá falando aqui. Deixa eu ver isso aqui, ó. É tipo um banheiro público, mano. Mas tá muito tempo abandonado essa parada. Então, eita, caralho. Deixa eu subir aqui. Aí. Então, tá abandonado, tá ligado? Então, não tá nem sujo. Olha isso aqui, mano. Isso aí é louco. Tá suave, né, mano? Acho que vai ficar de boa aqui por uns dias aí. Tá tranquilo, né, velho? Acho que tá suave. Tá assim mesmo. É foda, né, velho? Quando você só faz merda. Você, tipo, fica com peso na consciência das paradas que você faz. Mesmo você não querendo, tá ligado? Você não quer fazer a parada, mas infelizmente você acaba fazendo. É triste. Só que não foi minha escolha tudo isso que aconteceu na minha vida. Não foi minha escolha. Queria tivesse como antes, mano. Quando tava o Alice. Não sei o que aconteceu com ele também, não. Pega e fala que eu matei o pai dele e se junta lá com o Barba Negra. Do nada. Sem motivo algum. Mas é isso, né, mano? Cada um faz o que quer da sua vida. Se ele precisa se juntar com o Barba Negra, beleza. Tomara que ele tenha progresso na vida dele e que ele cresça, tá ligado? Quero mal de ninguém também, não. Bora tirar uns canços e ficar tranquilo na minha. Acender um beck aqui. Ficar fumando, mano. Isso aí é louco. Ainda pra piorar, começa a chover, né? Daqui a pouco pegar, tomar um banho. Não sei aonde. Pode ser de Rio, né? Nunca fiz essa doideira, mas pode ser. Sabe o que você tá me lembrando? Quando meu pai me abandonou. Na verdade, eu sei nem se meu pai foi o Gaúcho. Mas eu lembro que tava com a minha mãe. E ela começou a usar drogas. Coitada. Na vida, no mundão. Tudo é tenso. Eu sei que o que foi dela. Mas querendo ou não. Meu pai foi o maior motivo de tudo isso que tá acontecendo na minha vida. De eu tá no crime. De eu tá abandonado agora. De eu tá sozinho. Vai fazer o quê? Se eu não tiver um pai presente. A culpa não é minha, não. O pé é dele. Se um dia eu tiver um filho, vou fazer por meu filho que meu pai não fez por mim. Vou provar que eu sou um pai de verdade. Mesmo eu tendo nessa vida, eu vou sair pra não dar um conselho, uma má influência pro meu filho, entendeu? Então nessa vida eu não vou questionar não, se eu tiver um filho. Mas vamos fazer o quê, né? Uma vida que segue. Vamos questionar assim. Vamos ficar só tranquilo na nossa. Vamos ficar relembrando o passado, não. O passado não pertence a nós. Vamos viver o futuro. E ficar suave. Porque se for ficar vivendo de passado, meu parceiro, Tu só vai se lascar, tá ligado? Tu só vai se lascar. Ainda mais agora, mano. Cadê alguém pra me ajudar? Tô sozinho. Sozinho. Não tem ninguém aqui comigo. Vai tá suave. Vou ficar aqui por uns dias. Vou ficar aqui por uns dias. Não sei quando vou voltar pra quebrado. Não sei nem se eu vou voltar. Mas é isso, né, mano? Vamos dormir um pouco. Opa. Qual foi, mano? Ora, 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 ora. Tá de sacanagem com a minha cara, né, doido? Qual foi, pô? Tá com a arma aí, mano? Qual foi, mano? Qual foi, doidão? Sacanagem por quê, doido? Qual foi, pô? Tô sem arma aqui, tô sem arma aqui. O que vai avisar aí, mano? Tu tá ficando fora da aradilha, doido? Quem? Tu vai avisar. Tu mexeu com a galera errada, doido. Tu mexeu com a galera errada, doido. A gente não falou... Quem que é vocês, meu parceiro? Gino? Gino? Não falou? Não falou? Parceiro, o Gino me falou sim, tá ligado? O Gino me falou sim, tá ligado? Mas quem que é ele na minha vida, meu parceiro? Nem conhece o direito. Tô de sacanagem não, meu parceiro. Tu tá me dando arma pra mim por quê? Vou morrer? Tô desarmado, meu parceiro. Vem na mão. Vem na mão. Vem na mão. Eu tô desarmado. Toma aqui, otário. Toma aqui, seu filho do mal. Ô pistola, pega o calão de graçadinho lá pra esse comédio aqui. Pode crer, pode crer. Fica aí, comédio. Fica aí. Fica piorinho aí, rapaz. Pô, em cima desse, desse bolo. Vai. Aê. Meu Deus do céu. Esse do mal só faz merda, viu? Só faz besteira. Ah, tá ali. Eles dois, eles estão ali. Já sei. Eu vou pegar eles aqui agora. Caraca, que? Alerquina. Você me deu tiro, Alerquina. Ai. Pego de raspão. Ai. Caraca. Caraca. Não aguento. Tá toando. Vai pegar o carro, pega o carro, pega o carro. Caraca. Ela acertou o tiro em mim. Caraca, mano. Que merda, mano. Que merda. Caraca, o que tá acontecendo, mano? O que tá acontecendo? Minha vista tá embasando. Caraca. Preciso de ajuda. Alerquina. Alerquina. Ajudeu. Caraca. Deixa eu entrar. Vambora, vambora, vambora. Meu Deus do céu. Toma, tu tá segurando muito. Por favor, tá aberta minha vista. Amarra, não sei. Seguro, segura. Tampando aqui. Me leva pro hospital. Me leva pro hospital. De todos os tiros que eu tomei. Esse foi o pior da minha vida. Me leva pro hospital, Alerquina. Meu Deus do céu. Amarra, não sei. Legenda por Sônia Ruberti